Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil, falando de Lucas Penteado, ex-Big Brother. Ele fez uma live no Instagram e ele gravou a Júlia, que era noiva dele até então, num elevador com segurança. Na ocasião, o Lucas falou que a jovem estava traindo ele. Bom, aí, gente, as redes sociais é imediatista. Muita gente acabou indo no perfil da Júlia, detonando ela. Aí ela se sentiu muito ultrajada com o que estava acontecendo. Ela tomou uma série de calmantes, de uma vez, lhe causando uma infecção medicamentosa. Quem não fica triste, né? De uma situação daquela, ele expôs ela daquela maneira, lá dentro daquele elevador, dizendo para o Brasil inteiro, quem estava assistindo a live, viu que ele estava traindo ela, né? Bom, aí a Júlia cedeu uma entrevista na Sônia Abrão. Ela explicou a versão dela dos fatos, contando que o Lucas estava provavelmente sobrefeito de coisas ilícitas durante esse acontecimento. Ela diz assim, ele estava fora de si, estava assim desde quarta-feira, né? Que antecedeu a esse fato. Eles tinham um startup marcado para quinta-feira, mas ela disse que ela não quis ir. Aí ele saiu e, quando voltou, ele voltou mais transtornado do que o normal, chegou revirando tudo, disse a ex-noiva do Lucas Penteado. Ele, então, diz a Júlia, que ficou acusando ela de muitas coisas. Ela ligou para a portaria pedindo ajuda a uma ambulância. Eles disseram que só eu podia pedir, mas me mandaram segurança, gente, para ajudar ela. E aí o Lucas chega, vê o segurança lá e fala que a Júlia estava traindo ele. Então, ela contou essa versão dela na Sônia Abrão. E a mãe da moça, que é mãe, ela veio também em defesa da filha. Olha só o que a mãe de Júlia disse. Bem, a mãe saiu em defesa da filha, que é a dona Domênica. E ela disse aí sobre o Lucas, essa repercussão negativa em cima da filha dela, a partir do momento que ele filmou essa live ali, né? Ela disse que o Lucas escondeu os telefones e os documentos da filha dela, além de ter contribuído para o desgaste emocional, saúde mental da filha dela. Ela disse, devolva o telefone, os documentos, os pertences da Júlia, porque isso é crime de apropriação indébita. Ele exigiu que ele devolvesse. E ainda compartilhou a foto de Júlia sendo atendida em um hospital. A mãe saiu em defesa da filha, gente. Em seguida, a dona Domênica mandou um recado para a mãe do Lucas. Ela dizendo assim, e aí, Andréia? É a mãe do Lucas. Explique para todos o significado da palavra acolhimento, pois por mais que vocês estejam tentando silenciar a minha filha, a verdade sempre prevalece. Saúde mental a todos vocês, porque Deus é bom o tempo todo, disse a mãe da Júlia, gente. Aqui, essa aqui é a foto da Júlia sendo atendida no hospital. Bom, e falando nisso, alguém dizendo, galera, que era Somos Todos Lucas por conta da Carol Conká. Quem assistiu o Big Brother Brasil viu, né? Vamos levantar a bandeira Somos Todos, Júlia? Porque nessa hora temos que ser imparcial. Não dá para condenar a menina e outra. A vida da gente progride quando deixamos de ter a mão passada na nossa cabeça. A menina é menina do bem, filha aí da amiga dele, que é a dona Domênica. Gente, eu me lembro muito bem o que o Lucas Penteado fez com a Caroline no Big Brother Brasil. Aí depois aconteceu o que aconteceu, a Carol Conká fez tudo o que ela fez dentro do Big Brother, né? Com o Lucas Penteado. Então, a gente até que esqueceu o que ele fez com a Caroline, a Kerline, né, Caroline. Mas é fato, agora ele fazendo aí com a Júlia. Então, teve até essa hashtag aí, Somos Todos, Júlia. Nossa segunda notícia é sobre Camila Pitanga, que estava há mais de um ano solteira. Ela que terminou o relacionamento em 2020 com a Beatriz Coelho. Chegou ao fim, né, depois de um ano, que elas estavam juntas. E aí elas até disseram que confirmaram que a amizade e o carinho permaneceriam. E agora, a Camila Pitanga veio apresentar o seu novo namorado. E a gente vai mostrar aqui pra vocês quem é o novo namorado de Camila Pitanga, gente. Olha só. Este é Patrick Pessoa, 46 anos, o namorado da Camila Pitanga. A atriz ainda disse no Instagram dela, amarelo é a cor mais quente. Amo amarelo, aí se referindo às cores usadas ali pelo namorado, nessa imagem que vocês estão vendo. Patrick é doutor em filosofia da arte, aqui e no exterior. Ele é carioca e ele é professor da Universidade Federal Fluminense. E ela disse também ao jornal Extra, a assessoria de imprensa dela, disse que eles sim estão em um novo relacionamento. E aí todo mundo ali no Instagram dela, felicitando o novo casal. Gente, tá aí. O que vocês acharam do namorado da Camila Pitanga? Quem se lembra da atriz Drica Moraes? Ela vai interpretar, já tá gravando, né? A médica Vera na série Sob Pressão. E aí, gente, a atriz se machucou durante a gravação. Essa série vai ao ar o ano que vem, em 2022. Ela sofreu um acidente nos bastidores de sob pressão, foi parar no hospital. Ela foi atingida, gente, no corpo, num objeto. E precisou aí de atendimento médico, aí fora da emissora, fora do set de gravações aí da Globo. Apesar aí do susto, a emissora informou que ela passou bem. Aí, no dia, já foi até liberada pra casa, depois de ser atendida no hospital, né? A Drica se acidentou na semana passada, teve um pequeno corte no rosto, mas levou pontos. Em nota, gente, a atriz disse que foi prontamente atendida, depois liberada pra retornar à casa dela. Aí, nessa semana agora, a produção pausou as gravações devido ao que aconteceu, né? Mas os episódios aí da série médica que vai ao ar o ano que vem, vai ser aí retomada aí as gravações. Mas teve essa interrupção aí por esse imprevisto aí, né? No que aconteceu com a Drica Moraes. O que será pertinente aí o tempo de recuperação da Drica, gente. Tá aí. Quem gosta dela vai assistir a minissérie aí sob pressão.